e virando de cabeça para baixo e senta ali ainda vai devagarzinho pelo acostamento qualquer coisa tu pode sentar até no bagageiro lá se não der espaço entendeu aí bora ali ó já tem um negócio de bicicleta ali já dá para a gente ver se a gente consegue e deu ruim a bombinha do poço não quer encher o pneu da bicicleta não tá aqui agora oi é a normal é só encaixar aí zero obrigado meu querido oi rola galera depende da área iniciando mais um vídeo e sejam bem vindos a mais um vídeo são pesado aqui no canal rapaziada já vai deixando o seu like abaixo mano já deixa o seu comentário já se inscreva quero convidar vocês também para estar seguindo o instagram no canal depende 77 ele está aparecendo na tela tá na descrição também a rede social que eu mais utilizo e mano seguinte vai hoje eu decidi fazer um vídeo diferente aqui para vocês certo moto a visão tô indo buscar minha mulher no trabalho e pensei né meu velho vou fazer um vídeo diferente né eu vou gravar ir buscar ela no trampo vou me empurrar o coralão aqui ó toma pegar o vácuo é o seguinte uma noite já tô com cap aqui vou buscar ela no trabalho ó eu não meu parceiro cara atrapalhou nossa embala aqui mano tu é doido mano a meta para o vídeo de hoje vai ser 500 likes certo rapaziada já vai deixando o seu like abaixo e já deixa o seu comentário também já se inscreva só vamos salve meu parceiro quem é o chumando tá dando salva ali o descrito aí vou parar aqui na vai esperar o ano o chover quem é eu vou dar uma volta ali depois a gente encontra ó o parceiro ali ó e isso é o cara tá com a tá com a bike espera aí espera aí o cara parece que tá com a bike do pneu furado e aí 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 você tu é e aí meu parceiro como é que tá mano tá empurrando a bike na pista foi o quê e aí e aí e aí e aí e aí os caras do teu pneu me tira doido e aí sei tá lá com aquela vozinha de cima tu é doido o seu para que deixa eu ir oi moço e aí e aí e aí o cara furou teu pneu abaixou um e aí tu é doido mano e aí e aí eu passei ali tô indo buscar mulher não trabalha agora mano sabe que tô gravando Tô indo buscar a mulher no trabalho ali agora, pô. Aí tu levantou a mão assim, eu nem conheci. Falei, velho, vou voltar pra ver. Mas os cara furou, os cara abaixou teu pneu, mano? Foi. E aí, agora tu vai lá pros campinhos ainda? É, sabe onde tem o posto aqui? Ô, bicho, tem um posto ali. Rapaz, tu vai dar uma caminhadinha, velho. É mais ou menos, viu? Tu vai... Lá na hora que ela vã tá passando, tu vai ter que entrar. Tem um posto ali. É longe. Mas os cara tava fazendo o que? Os cara tava tirando onda com o tu lá. Foi, pô. O patinete vem e depois ferreta. Aí, velho, o cara... Os cara tava humilhando o carinha lá, velho, na Rua do Grau. Pô, velho, agora... Mas tu tem dinheiro aí pra colar se for colar? Pera aí, velho, que eu vou... Fazer o seguinte, velho. Eu vou ligar pra mulher aqui, vou avisar. Eu te levo lá, pô. Não, pô, relaxa, pode ir lá, buscar essa mulher. Tá de boa. Mas tá longe, meu sol. Tá vendo também dessa pista aqui? Tu vai andando empurrando coisa... Com essa roda aqui furada, velho. Não, mas eu te levo, tá? Eu já tenho até o capacete ali, ó. Ó, tem que ver que a gente vai colocar essa bike aqui agora, né? Pera aí, deixa eu ligar pra ela aqui. Deixa eu avisar aqui, pera aí. Vou ligar pra ela aqui, que eu aviso. Acho que tem ônibus lá passando ainda. Ela vai de ônibus. Pera aí. Pô, velho, quer dizer que os caras estavam tirando onda com o tú lá, esvaziou teu pneu e botou teu... É, sai fora. Botou teu pai andando. Amor? Você... Vai passar o ônibus ainda aí? Deixa eu te falar, tem como sair de ônibus, porque eu tava indo te buscar agora, eu tô com o capacete aqui. Só que eu passei aqui... Lembra aquele menino lá que é inscrito do canal? Que eu falei com você? Aí eu achei ele aqui, ele tá com o pneu dianteiro dele, e os meninos furou, esvaziou o pneu dele, e aí ele tá na pista empurrando a bicicleta sozinho aqui. Aí eu vou dar um jeito aqui, vou colocar ele na moto aqui, e vou ver se eu acho um poço pra poder encher, pra saber se furou o pneu, ou se os caras esvaziou, viu? Aí você vai de ônibus. Viu? Viu? Mais tarde eu te liga e tal. Beijo. Tchau. Aí, velho, vou te levar lá, mano. Vou levar tu lá, velho. Agora nós temos que saber como é que vai colocar essa bike ali, né? Tu é doido, velho. Os caras abaixaram o pneu da bike do moleque. Eu não vou deixar ele andando sozinho, não, mano. Olha como é que tá aqui, ó. E mochão mesmo, não dá nem pra pedalar, né, velho? Não dá nem pra pedalar, né? É. Tá no chão, família. Olha pra ir. Ah, poxa. Bora, bora dar um jeito aí. Tem que ver como é que a gente coloca lá. Já coloca o capacete aí, ó. Galera, vou convidar vocês pra tá seguindo também o Instagram. E aí, já vou postar no Instagram aqui pra ver o que que aconteceu aqui, né, velho? Mas tu ligou pra alguém e tentou falar com alguém ou não? Já bota o capacete aí, bora. Agora eu tenho que ver como é que vai fazer, né? Qualquer coisa, se tu pega assim, ó. Vira a hora de cabeça pra baixo e senta ali. Ainda vai devagarzinho pelo acostamento. Será que dá? Dá. Bora ver e segura aí. Vamos ver, né, rapaziada? Eu não vou deixar ele empurrar isso daqui tudo sozinho, né, mano? No calor desse. A bicicleta com o pneu furado. Aí não dá. Bora ver aí. Aí nessa pegada meio. Será que dá, mano? Que dá, velho. Qualquer coisa, tu pode sentar até no bagageiro lá, assim, no 10 passes, entendeu? Aí dá, né? Já era. Bora meter em marcha, a gente vai devagarzinho. Vai lá no posto, tem enchente. Tu é doido, mano. Cadê seu celular, menor? Pegou o celular? Peguei. Quer dizer que tu tava de boa lá dando uns grauzinhos e os caras fizeram isso com tu? Não, não, não. Mas tu fez o quê? Tu deixou a bike lá e saiu? Como é que foi? Eu fui deixar lá, pô. Fui andar na bike com o meu amigo. Sim. Fui dar um grauzinho. Foi dar um grau na bike. Foi dar um grau na bike pro teu parceiro. Foi. Aí os caras... Aí os caras pegou tua bike e esvaziou o pneu. Foi. Quem é esses caras, moço? Sei lá, mas não tem oito aqui. Primeira vez que tu tá dando um grau pra os quatro, tá ligado? Olha, parceiro teu, não? Pô, velho. Tem um número me ligando aqui, pera aí. Vou ter que atender. Não dá pra atender agora, não. Quer dizer que os caras esvaziou teu pneu, velho? Opa aí, mano. E eu falo pra vocês, viu, velho? Tô ajudando ele porque eu já passei por isso. Tu me reconheceu ali na hora que eu passei, né? Eu vi, moço. Tu levantou a mão e falei, vim, é inscrito. Só que eu passei rápido e não reconheci tu. Na hora que eu voltei eu falei, ah, moço, é ele. Mas tu vai passar perreco, não, velho. Não vai lá e encher esse pneu aí e já era. Oxa, é nóis. É entrando aqui. Aí, família. Vamos entrar ali agora. Se eu não me engano, tem um posto de gasolina aqui. Ô, dava pra ir, hein? Você vê, os caras é ruim, né, velho? Os caras sabem que tu mora longe ainda. Você vê, hein, velho? Como é que é a maldade aí, velho? Mas vamos levar. Eu vou deixar ele no posto. Se segura aí, velho. O fato não cair, velho. Essa moto minha é viciada no grau. Qualquer coisinha ela já quer subir. Toma. Vamos lá, velho. Vai encher esse pneu aí. E eu quase que não ia passando por ali, hein, velho. Eu ia passando pela... Eu ia pela abrumada ali, ó. Ia demorar aí qualquer coisa. E era capaz de você estar empurrando a bike até agora ainda. Você vê, velho. Que situação, hein, família? Já tem um posto de gasolina logo ali, mano. A gente vai ali agora ver se... Se enche o pneu da bike dele, né? E aí eu libero ele e... Já era, né, velho? Vou nem buscar a mulher mais não, porque... Eu falei pra ela ir de ônibus. Tu é doido. Tá de boa aí, mano? Tá chegando já o posto ali. E tomara que lá a bomba esteja funcionando. Se não tiver, nós vamos ter que levar lá na frente ainda. É aqui, mano. O posto de gasolina. Vamos ver agora se a gente consegue ali... Encher. Vamos ter que ir lá no outro então, né, mano? A bomba desse posto aqui não tá funcionando não, família. O cara tá mexendo ali, mas não conseguiu encher não. Deixou de encher. O B.O. é passar pra essa brumada com essa bicicleta aqui, né, mano? É, é. Tu é doido. Mas vai dar certo aí. Só vamos. Agora o posto de gasolina que tem é só lá na frente, hein, família? Mas vamos devagarzinho. Tá pesado aí, velho? Tá pesado. Tá apoiando na perna, né? Não. Tu é doido, meu parceiro. Se eu tivesse passado lá, ia ser osso pra tu, viu? É, velho. E eu ainda tava gravando aí. Eu ia gravar um vídeo buscando a mulher lá no... No trabalho dela, tá ligado? Aham. Ativou os radais, ó. 50. Já viu, né? Tá ligado. Tá ligado. Aí, família, vai ter um posto de gasolina ali agora na frente. Vamos lá ver se a bomba do posto lá tá funcionando. Se tiver funcionando certinho, a gente vai encher esse pneu da bicicleta dele. Qualquer coisa, eu vou dar um bondezinho dele pra ele chegar até na casa dele, né? E vamos ver no que vai dar isso aí, velho. Tu é doido. Eu já passei muitas vezes já por isso, rapaziada. Ele tá aqui no fundo, ó. Com a bicicleta. A gente tá aqui só devagarzinho porque... Porque pode dar B.O., né, família? Cês sabem. Ei, essa bicicleta quase pegou na cara da mulher ali, dali. Vou até diminuir a velocidade aqui, mano. Bicho, quase dá uma bicicletada na mulher ali, mano. Tu é doido. Ei, ficou parecendo as fases bloqueadas de GTA. Tomara que não furou esse pneu, né, velho? É, velho. Mas acho que não furou não, mano. Tomara que não. Olha aí, ó. Já tem uma lojinha de bicicleta ali, qualquer coisa. Se der bem, ó, a gente já vem ali. É. Vamos ver aqui agora onde é que tem bomba de calibragem. Já era, vai dar certo. Tá, salva o meu parceiro. É aqui, né? É, é, velho. Agora, já que fica o negócio de calibragem... Olha ali. Botar gasolina na bicicleta? É, velho. Ah, doido. Agora, senta e espera. Aí, mano. Desce aí. Aí, é 80, é? Aí, é bomba. Alguém me ligou aqui, nem vi. Aí, velho. Olha como é que tá o pneu dele aqui, ó. Baixinho. O menino tava ali andando de bicicleta, não. Saiu. Os colegas dele esvaziaram o pneu. Tava empurrando a bicicleta na pista ali. É, malinesa. Rapaz, o cara botou 80 libras aí, mano. Olha lá. O cara botou 80 libras. Bora botar 80 aqui? Sim, mano. Se tu sumiu, foi o quê, velho? Nunca mais gravou, fez nada. Eu tava vendo, pô. Porra, porra. É isso, meu. Final do ano ainda pega mais pesado no trampo, né, velho? É. Valeu, meu parceiro. Pronto, tá bom, hein? Vamos botar 30 aqui. Será que você vai subir? Não. Se não subir, tu segura ali, porque deve estar o... Aperta o murcho aí, por favor. Já foi. Aperta de novo. Aí... Aí, espera aí, pode deixar. Ih! Quer segurar aqui? Segura aqui, deixa eu ver lá. Deixa eu ver ali. Tá enchendo? Tá? Tá não? Deu bem, ó. Agora, traz, hein? Agora a gente tá apanhando aqui pra bombinha do posto. E aí, deixa eu ver lá. Pode lá que a gente resolve aqui, preocupa não. Quer de frente um negócio de bicicleta ali, vai pra não ver? Boa lá. Que nós libera o cara aí. Bora ali que a gente vai ver se a gente consegue ir. Vale um negócio de bicicleta ali, né? Aí, bora ali, ó. Já tem um negócio de bicicleta ali, já dá pra gente ver se a gente consegue ir. Ih! Deu ruim a bombinha do posto, não quer encher o pneu da bicicleta não. Tá murcho. Bora, meu parceiro. Agora vai dar bom. Bora pro que a gente consegue ali. Tomara que não furou, né, mano? Acho que os caras não iam furar, não. Agora? Enche o pneu, hein? Enche o pneu? Vê se consegue encher isso aqui, por favor. A bombinha ali do posto, eu não... Cadê? Pronto. Tá aqui, agora... Tem que subir o pneu. Oi? O pneu, esse aí que morre, né? É a normal. Só encaixar aí, tio. Pode soltar aí o pneu, senão não enche, né? Pode encarar aqui, soltando. Só obedece, Riz. Só obedece, Riz. Tá enchendo? A gente vai errado. Aqui, ó. A academia é aqui, meu parceiro. Tá bom, né? Não precisa encher muito, não, vem. Hã? Zero. Obrigado, meu querido. Bom trabalho aí, viu? Esvaziaram o pneu da bicicleta do menino ali, mas tava na pista empurrando, ó. Sofrendo. Aí, daí, salvou agora. Pra casa aí, né, véi? Deixou, né? Deu bom. Bora. Aí zerou a vida, né, meu parceiro? Bora lá pegar a motinha ali e partiu. Tu vai pra onde? Tu vai pra lá? Demorou. Bora ali finalizar o vídeo ali. Aí é pesadinha. Valeu, obrigado, hein? Muito. Aí, mano. Deu tudo certo, graças a Deus. Valeu. E aí, mano? Deu tudo certo aí? Enchei o pneu? Já foi. Tamo junto. Pô, acho que é isso, pô. Eu jamais ia deixar tu andar naquilo tudo alto. Tanto que tu ia andar, moço, numa lua dessa aqui. Agora zerou a vida. Cuidado, pô. Quando tu tiver nesses lugares aí, tu... Fica esperto com os caras, entendeu? Deixa a bicicleta sozinha, não. Pois é. Tu vai pra onde agora? Pra casa? Demorou. Eu tô indo pra lá, então, véi. Partiu. Tamo junto. É nóis. Vai com Deus aí, véi. Tchau, tchau, tchau.